Dinho Alves vai indicar Rico Melquedis para Roça. Quero fora do jogo de qualquer jeito, disse o Dinho ontem lá na live do TikTok, hein? Só que a gente não sabe ainda como que vai ser esse fazendeiro do Dinho, se ele vai mandar alguém, né? A gente não dá pra gente entender muito certo porque a Galisteu não deixou claro como que vai ser esse último mandato de fazendeiro, né? Ó, vencedor da última prova do fazendeiro da Fazenda 13, Dinho Alves declarou que tem a intenção de indicar Rico Melquedis para a 13ª roça do reality show. Ele afirmou querer ver o humorista fora do jogo por atacá-lo gratuitamente no confinamento. Durante a live do fazendeiro no TikTok, o dançarino relembrou que o humorista o chamou de planta e carregado no jogo e declarou que iria mandá-lo para Berlinda por também o querer ver fora da disputa do prêmio de 1,5 milhão de reais, tá? Ó, gente, não sei se vocês viram na última roça, o Rico já declarou para casa que ele quer me ver fora do jogo. Ele fala que eu sou sombra, fala que as plantas têm mais vida do que eu, fala que eu sou carregado. Ele já declarou isso e eu também quero ver ele fora do jogo de qualquer jeito. Dinho Alves ainda destacou que Rico tem a mania de agir com maldade para tirar os seus aliados do sério para prejudicá-los no confinamento. Ó, ele já desestabilizou a Teté, o Gui, já desestabilizou quase todo mundo da casa e também me desestabilizou. Ele concluiu dizendo que não vê problema em chegar na reta final da Fazenda 13 sem ter encarado uma roça. Afinal, não ser votado é significado de ser um participante de fácil convivência no jogo. Eu não fui para a roça ainda, só eu não fui. Verdade, né? Porque essa roça tem a Milady e agora o Dinho, então, é o único que não foi para a roça. Ó, eu fui, mas voltei como fazendeiro. Eu acho que as pessoas que não foram para a roça é porque tem afinidade boa com a galera, são boas de prova. Então, eu acho que as pessoas têm que testar um dia, tem que testar um dia. É um jogo top. Ó, eu acho muito interessante a pessoa conseguir fugir da roça. Finalizou o MC Gui. E, de fato, gente, o Dinho não está errado aqui no quesito fugir da roça. E se tem uma coisa que ele fez certo durante a temporada, durante a Fazenda, foi fugir da roça. E ele fugiu. Agora a gente não sabe exatamente como que vai funcionar esse último mandato de fazendeiro. A Galisteu já falou que não vai ter mais imunidade da próxima roça, né? Ele apenas escapou dessa roça de hoje, que está sendo entre Aline, Milady e Solange. Ele venceu a prova ontem. Ele vai acabar também ali distribuindo. Ele fez hoje a divisão das tarefas e tudo mais. Só que, né, se ele vai ter o poder agora de indicar alguém para a próxima, aí a gente já não sabe. Está um pouco confuso essa reta final, entendeu? Está um pouco confuso. Ainda a gente não entendeu 100% como que vai funcionar. Mas está aí o Dinho falando que se ele tiver a oportunidade de indicar alguém, vai ser o Rico. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho